Observe o carro em destaque na imagem. Ele vai levando uma pessoa no para-brisas. O que aconteceu foi o seguinte. Este homem vinha com o filho dele, de 17 anos, eles vinham de uma consulta médica. O filho dele tem uma séria escoliose, que é um desvio na coluna vertebral. Inclusive tinha feito exames porque vai fazer uma cirurgia, vai passar por uma cirurgia para tentar fazer uma correção. É um caso sério. Eles vinham na moto, de acordo com o relato das vítimas. Vinham na moto por aqui, quando o sinal foi fechando e ele veio, naquela redução de velocidade, parando devagar. Quando mais ou menos aqui, de acordo com eles, com as vítimas, o autor do crime, tem que ser colocado como crime, a covardia que ele fez, veio aqui e teria cantado o pneu e iniciou-se uma discussão. Eles teriam batido boca, falado algumas coisas por aqui. Era para ter ficado somente neste episódio. Porém, quando o sinaleiro abriu e eles saíram aqui, ele sai com a moto e o rapaz no carro, ele vai logo atrás, com toda a velocidade. E inicia-se uma perseguição. Vem para cá, Rodrigo Oliveira. Inicia-se uma perseguição. A moto na frente e o carro em alta velocidade atrás. E essa perseguição, ela vai terminar bem próximo àquele x-salada ali, ó. Próximo àquele sinaleiro. O Leonardo conduzia a moto. Ele é pai do garoto de 17 anos, que foi levado no Parabrisas. Ele veio e forçou a parada do nosso lado, inclusive, assim, quase encostando, subindo meio fio para ficar do nosso lado, baixou o vidro e disse para a gente que se a gente não saísse da frente dele, né, que ele ia matar nós dois. Lá para trás não teve nenhum episódio, não? Não, de modo algum. A gente, inclusive, vinha aí, meu filho, batendo papo, discutindo sobre coisas da saúde dele, dos exames que tinha terminado de fazer. Depois do incidente, lá, ó, no outro sinaleiro, tem esse aqui, foi lá no de baixo, a moto e o carro, eles vieram aqui por cerca de 400 metros. Quando bem aqui, ó, próximo a uma farmácia, logo depois desta rotatória, o homem na moto viu que a coisa iria ficar séria. Ele viu que o rapaz no carro queria atropelá-los. Então, de acordo com o que ele relata, ele parou a moto e pediu que o filho descesse. Ele falou, ó, corra, corra, corra. E o menino desceu da moto. Quando o menino desce, ele tenta jogar a moto aqui em cima do passeio, da calçada. De acordo com ele, o cara do carro foi pra cima. E aí o menino passou por trás do carro. Quando o menino passa por trás, o homem no carro, no polo, teria engatado a ré. Quando engata a ré, bate no braço dele, ele teria virado. E aí sim, ele vem com o veículo, pum, e atinge em cheio o rapaz de 17 anos. Ele atinge o rapaz em cheio. No depoimento, o homem que atropelou o garoto, ele disse que teria sido ameaçado pelo rapaz, pelo homem, pelo pai dele, o pai do menino, que estava conduzindo a motocicleta. Disse ainda que ele teria dado um chute no retrovisor do carro. Mas como a gente vê, o retrovisor do carro não está danificado. Ele está um pouquinho torto assim, mas foi porque bateu no braço do menino. Inclusive, machucou o braço do menino. E essa questão do chute é até um pouco estranha, porque o homem, a vítima, o pai do garoto, é inclusive deficiente. Ele tem uma deficiência de locomoção. Uma deficiência nas pernas. Ele mal consegue andar, né, daquela maneira ali por inteiro. Como que ele daria, desferiria um golpe, um chute contra o retrovisor. Enfim, neste ponto aqui, começam aqueles metros, aqueles segundos de agonia que iriam terminar daqui duas quadras. Atropelou o menino, o menino foi jogado para cima, caiu no vidro do carro, me gritando desesperado, gritando por socorro, pedindo para chamarem a polícia. Foi desesperador para mim. Ele é meu único filho. Faço de tudo para criar meu filho da melhor forma possível. Para ver uma pessoa fazer um tipo de coisa desse, se um monstro desse ainda tentar dizer que é inocente, que não teve intenção de fazer nada e que nós, nós que queríamos fazer mal para ele. São 450 metros que ele rodou com o rapaz preso aqui no Parabrisas. E de acordo com testemunhas, neste trajeto aqui, ele ia tentando se livrar do rapaz. Ou talvez ele achava se livrar do corpo do rapaz. Olha só, a gente vai passando agora aqui, a segunda quadra. Duas quadras. Encoste aqui, por favor. Nós vamos desembarcar do veículo. Você pode estacionar lá na frente. Ele trafegou por duas quadras com o rapaz do Parabrisas. Ali fazendo o zigue-zague, tentando se livrar dele, tentando fazer com que ele saísse do carro e assim ele pudesse fugir. Quando mais ou menos nesse ponto aqui, uma testemunha, um homem numa caminhonete que acompanhou tudo o que aconteceu, bem aqui, ele joga o carro na frente, ele joga o carro, a caminhonete, na frente e assim ele fecha o homem que estava conduzindo o veículo. Só assim ele é parado. Quando ele é parado, o pessoal vai atender a vítima, ele não toma reação nenhuma. Ele não liga para o corpo de bombeiros, não liga para o socorro para atender a vítima. Ele faz como se não fosse com ele, como se ele não tivesse feito nada, como se ele não tivesse usado um carro como uma arma para tentar matar alguém. Ele faz simplesmente isso aqui, ele senta numa mureta, assim como essa, faz como se não tivesse acontecendo nada, aciona o seguro do carro dele, aciona a família dele e fica por isso mesmo. O rapaz que conseguiu fechar o motorista registrou tudo. Esse cara aqui, doidão ali, atropelou o rapaz, lá de baixo, lá de baixão, lá onde está aquele carro, não tem que carro, não tem que dar agora, aquele branco lá. Passou em cima do moleque, rastou ele até aqui, eu fui e fechei ele, para ele parar, olha o menino aí, aquele é a mão, olha o menino, ele está sangrando. O motorista não quis responder aos vários contatos que nossa produção e reportagem tentou fazer. Ele inicialmente vai responder por lesão corporal culposa. Nós vamos, a partir de agora, buscar todos os meios legais, jurídicos, para que seja imputado a ele o crime de tentativa de homicídio, que é o que aconteceu no fato, e também buscar, através de provas e testemunhas, que nós estamos falando a verdade, né? Então, nós não temos o que temer, porque a verdade está conosco. O pai está assustado e revoltado. A família dele chegou com total empáfia, não perguntando se a gente estava bem, se nada, já dizendo que ele estava em tratamento, com problemas psicológicos. Se ele tem problema psicológico, ele não dirige, pelo amor de Deus, porque ele vai matar um menino de 17 anos que tem a vida inteira pela frente.